eu estou aqui no Disney Springs e aqui em frente de mim tem a loja da Coca-Cola e nós vamos lá agora para ver o que tem de novidade na loja são três andares de adianto tem dois andares aí de produtos um andar com rooftop com um restaurante para você experimentar vários sabores de Coca-Cola várias bebidas feitas com Coca-Cola e os outros refrigerantes aí da marca então vamos lá conhecer um pouquinho ver o que a gente tem aqui na loja da Coca-Cola no Disney Springs, vem comigo! se aqui tudo está decorado para Natal é claro que aqui na loja da Coca não podia ser diferente os enfeitinhos de Natal por R$ 24,95 meninas Natal da Coca R$ 9,95 o Papai Noel da Coca na camiseta a camiseta R$ 24,95 aqui nessa parte tem aí bastante coisa para o Natal de decoração de Natal olha essa caixinha de som com formada Coca inclusive pesada e está R$ 26,95 caneca térmica está saindo R$ 34,90 modelos o ursinho da Coca com o simbolo da Disney também cadê o preço? não tem aqui a parte de roupas aqui moletom moletom da Coca está saindo R$ 89,95 tem vários modelos as outras as camisetas R$ 24,95 camisa bem camisa com cara de Florida né moletom então aqui tem uma infinidade de peças de roupa tanto só da Coca como da Coca e da Disney também olha esse Funko da Coca-Cola R$ 14,95 tem outros modelos também inclusive R$ 2,5 e é claro que se você está na loja da Coca-Cola você vai ter bebida também e é legal que aqui você encontra muitas marcas várias geladeiras espalhadas aí pela loja e aí tem a rampa então nós vamos agora para o segundo andar o segundo andar tem então essa parte de decoração de casa foco xícara xícara tá R$ 15,00 essa xícara grandona prato também 15 dólares cada um olha esses pijamas pijama do urso olha esses pijamas de urso e claro também as pantufas a pantufa está saindo R$ 29,95 tem umas máquinas aqui ó para você personalizar a sua latinha de Coca pegar a Coca original escolhe o design de Coca E o último andar aqui é um rooftop com um bar de Coca-Cola E você pode experimentar vários sabores aqui desse bar E aproveitar também para poder tirar foto Para olhar e poder o complexo aqui do Disney Springs E se você der sorte ele consegue encontrar o urso aqui para poder tirar foto aqui na loja Hoje infelizmente não era o horário para tirar foto com o urso Mas se você der sorte pode aproveitar para ter uma foto ainda mais bonita Vou descer agora o elevador para poder ir para outra loja E você vem com a gente Tchau Legenda Adriana Zanotto